Este é o episódio 100 do canal e eu pensei em fazer algo diferente, pensei em fazer algo especial como eu fiz no episódio 50. E a minha primeira ideia foi partir de algumas leituras que eu fiz na minha infância. Então a princípio eu pensei em hoje fazer um vídeo sobre os livros ilustrados que eu li na infância. Então enquanto eu estava revirando meus livros infantis, eu achei algumas coisas interessantes, mas no meio deles eu acabei achando isso. Um livro de uma série publicada no Brasil pela editora Cedibra em 1987 que adaptava episódios da série animada Thundercats como literatura ilustrada. E daí eu acabei pensando em vez de fazer um grande apanhado sobre diversos livros infantis, focar um pouco na temática que é tratada aqui nesse livro, que o título dele é Êxodo. É uma adaptação do primeiro episódio de Thundercats. Porque na minha infância eu era muito fã dos Thundercats, inclusive por motivos que eu já expliquei lá no vídeo do episódio 50. Quando eu era criança uma coisa que me frustrava muito era ver narrativas, desenhos animados, em que no episódio seguinte tudo aquilo que tinha sido desenvolvido no episódio anterior era simplesmente ignorado. E o que me chamava a atenção na infância bastante eram narrativas seriadas em que o que acontecia em episódios anteriores acabava influenciando o que acontecia a seguir nos episódios seguintes da história. E por Thundercats trabalhar com algumas questões de continuidade, isso me chamava muito a atenção em acompanhar aquela história e ver como os personagens e aquele contexto todo iam se desenvolver. Então na minha infância eu era muito fã dos Thundercats e quando eu vi esse livro dos Thundercats do mercado eu convenci meus pais a comprarem ele pra mim. Bom, pra quem não conhece, Thundercats é uma série de animação que foi produzida em quatro temporadas entre 1985 e 1989. E o que esse livro faz é justamente adaptar o primeiro episódio. Acontece que os personagens protagonistas, os Thundercats, eles são de um planeta chamado Thundera e o planeta tá entrando num colapso climático. Esse planeta ele vai acabar, ele vai deixar de existir. E a história mostra como um grupo de refugiados sai daquele planeta e tenta procurar um outro lugar pra viver. A narrativa vai mostrar a nave em que tá na verdade a alta cúpula política ali daquele mundo, sendo que o rei deles morreu e nessa nave ela tá levando o Lion-O, que é o príncipe de Thundera, junto com o Jaga, que é o ancião, que é o conselheiro dele, e a comitiva da corte, ali aqueles membros que acompanham o príncipe. E essa nave, ela faz parte de uma grande frota que tá fugindo do planeta pra tentar escapar desse desastre climático e encontrar um refúgio onde essa população ela pode habitar. Só que além desse contexto do acidente climático, os Thundercats, eles têm um outro problema, que é, eles estão em guerra com uma outra facção, uma outra espécie, com outra facção política, que são os mutantes. Os mutantes são inimigos dos Thundercats e quando essa frota de refugiados tá tentando escapar do planeta Thundera, eles são atacados por uma frota militar de ataque dos mutantes. E nisso eles passam por um confronto, essa nave que tá com os protagonistas, ela acaba se desgarrando da frota e separada eles tentam buscar um lugar pra viver. E nessa busca eles acabam descobrindo um planeta que eles podem habitar, que é um planeta azul, que é o terceiro planeta de um sistema espelar. Que a princípio poderia ser a Terra de um futuro distante, pós-apocalíptico, mas eles não deixam claro. Só que esse planeta tá muito distante, os Thundercats, eles têm que chegar até lá, só que é um tempo muito grande e o que acontece é que o Jaga, que é o ancião, que ele sabe que ele não vai conseguir sobreviver durante toda a viagem e o piloto automático dele está danificado, ele manda os outros ficarem em cápsulas e ele vai pilotar a nave o quanto ele puder, pra garantir que a nave deles não vai se desviar da rota no caminho e os outros sobreviventes, depois que a nave chegar lá no planeta, eles vão poder despertar desse estado de Stasi e vão poder continuar a vida deles e sobreviver nesse planeta que eles chamam de Terceiro Mundo. A nave consegue chegar nesse planeta que eles chamam de Terceiro Mundo, mas o Jaga ele não sobrevive. Nos termos que a história usa, o Jaga ele sucumbe durante a chegada do Terceiro Mundo, só que ele desaparece, ele morre igual o Mestre Jedi, o corpo dele desaparece e depois o fantasminha dele começa a aparecer pra dar conselhos, mas nesse processo eles descobrem que uma nave de mutantes seguiu eles até o Terceiro Mundo e a partir de então, a história dos Thundercats, ela acontece com esse grupo de sobreviventes do planeta Thundera, que são os Thundercats, liderados pelo Lion-O, que é o príncipe daquele planeta, que ele saiu de lá quando ele era criança e quando eles chegam no Terceiro Mundo, o Lion-O já está adulto e ele tem que aprender a ser o herdeiro do trono, mas ele era uma criança, ele nunca reinou de fato no mundo deles e agora ele é um rei de refugiados, ao mesmo tempo que um grupo de mutantes, que eram os inimigos militares deles lá no planeta original também chegam no Terceiro Mundo e os confrontos deles continuam nesse novo planeta em que eles chegaram. E a princípio, o Thundercats é uma história dos heróis, os Thundercats, que dizem que seguem um código de ética moral que é justiça, verdade ou relealdade contra os mutantes, que são a facção inimiga deles, que a princípio são vilões e eles começam a guerrear nesse mundo no qual eles estão presos. E quando eu era criança, eu comprava essa história e achava muito legal, os Thundercats eram os heróis e eles estavam lutando contra os mutantes, que eram os vilões. Só que depois de mais velho, pensando sobre todo esse contexto dos Thundercats, a gente consegue fazer algumas observações que dão pelo menos uma ambiguidade para esse contexto. Porque se a gente parar para pensar, os Thundercats, eles vieram daquela planeta deles que era Thundera e Thundera tinha dois grandes problemas, tinha dois grandes problemas que ameaçavam o povo de Thundera. Um deles era o problema ambiental, que estava causando a destruição do mundo deles e o outro problema era um problema militar bélico, que é o fato deles estarem em guerra com os mutantes. Só que se o Lion-O era o príncipe de Thundera e aqueles sujeitos que estavam acompanhando ele na fuga do planeta eram os acompanhantes provavelmente nomeados pelo pai dele para escoltar o príncipe, significam que eles eram parte do alto escalão de Thundera. Então se Thundera tinha dois problemas, um deles era que eles estavam numa guerra e o outro deles era um problema ambiental, será que a alta cúpula que governava Thundera não tinha alguma responsabilidade para deixar o povo deles entrar numa guerra e continuar numa guerra e deixar o planeta deles entrar num colapso ambiental? O que eles fizeram ou o que eles não fizeram para levar até esse contexto? Mas independente de a gente especular sobre o passado de Thundera e o passado dos Thundercats, a gente pode julgar os Thundercats a partir de como eles se comportam e como eles procedem a partir do momento que a gente conhece eles, a partir do momento que eles chegam no Terceiro Mundo. E nós podemos pensar algumas coisas assim, por exemplo, primeiro o Terceiro Mundo se chama Terceiro Mundo porque ele é o terceiro planeta daquele sistema estelar em que eles chegaram, que é a mesma posição que a Terra está no sistema solar. Inclusive o Terceiro Mundo também é um planeta azul e tem várias características ambientais que lembram a Terra, que pode nos fazer pensar que talvez o Terceiro Mundo seja a Terra de um futuro muito distante. Mas é uma série feita durante a década de 1980, entre 1985 e 1989. E nós sabemos que esse era o contexto da época da Guerra Fria. E no contexto da Guerra Fria, Terceiro Mundo tem um significado muito específico. Aquelas nações que não faziam parte do eixo político que envolvia ali a OTAN e seus aliados, a Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Coreia do Sul e Japão, e também não envolviam o outro polo político que era a União Soviética e seus aliados, quem não estava diretamente vinculado a um desses dois grupos políticos e que tinha menos recursos econômicos e militares no contexto da Guerra Fria era chamado de o Terceiro Mundo. E que, na prática, quem era o Terceiro Mundo? Era a América Latina, o Caribe, a África, o Oriente Médio e o Sudeste Asiático. Então, países que, em geral, eram mais pobres, países que, em geral, tinham menos acesso à tecnologia e a armas, e países que não faziam parte dessas associações diretas com os grandes polos econômicos e militares do período. E que os dois polos econômicos estavam sempre disputando para ver quem ia ter mais influência nesses países e também a quem teria acesso aos recursos e às matérias-primas vindos desses países do Terceiro Mundo. Então, se a gente parar para pensar no contexto dos Thundercats, a gente tem duas potências militares, os Thundercats de um lado, uma potência que é tecnológica e militar, porque eles chegam no Terceiro Mundo e eles têm acesso a tecnologias e armas que a população local do planeta não tem. E, do outro lado, a gente tem os Mutantes, que também há uma grande potência militar, eles também têm acesso a uma tecnologia e armas que a população nativa não tem. E eles estão em disputa direta com os Thundercats, com a primeira facção, e eles acabam entrando nesse lugar que eles chamam o Terceiro Mundo para continuar a guerra deles, que eles não estão travando na casa deles. E se a gente voltar de novo para o contexto da Guerra Fria, era muito comum Estados Unidos e União Soviética, cada um deles armar, financiar e equipar uma facção diferente dentro de países do Terceiro Mundo para essas facções brigarem entre si, para defender não só interesses próprios das facções nativas, como também interesses que estavam associados com interesses outros Estados Unidos ou da União Soviética. Então, muitas vezes, disputas políticas entre Estados Unidos e União Soviética não eram resolvidas num confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, e sim num confronto que acontecia em território de países do chamado Terceiro Mundo, em batalhas travadas por nativos desses países que eram equipados, armados e financiados por essas duas potências. E no contexto dos Thundercats, nós vamos ter essas duas potências militares que são de fora, que elas já estavam em guerra entre si, elas entram no Terceiro Mundo, um planeta que não é deles, e levam a guerra deles, que era de fora, para dentro desse planeta. E não só isso, não vai ser só uma disputa entre eles, como as disputas entre eles vão começar a influenciar e ter consequências sobre os diferentes nativos daquele planeta. Então, em vários momentos, nós vamos ver no desenho como os Thundercats estão lutando com os mutantes, e nas disputas entre eles, acabam influenciando, afetando, causando desgraças e problemas para diferentes grupos nativos. E esses grupos do Terceiro Mundo, eles acabam, muitas vezes, tendo que tomar partido, ou ficar do lado dos Thundercats, ou ficar do lado dos mutantes, porque a guerra vai acontecer ali no planeta deles, mesmo que eles não participem, e se eles não participarem, talvez eles se tornem alvos ainda mais fáceis, talvez os interesses deles sejam ainda menos respeitados. Mas tem outro elemento na diegese de Thundercats que também é relevante. Quando os Thundercats escolhem o Terceiro Mundo, eles não escolhem o Terceiro Mundo apenas por ser um planeta habitável, em que eles podem sobreviver. Mas também porque o Terceiro Mundo é um planeta que é rico em Tandrilium. Na série, eles explicam que o Tandrilium é um combustível que existe no subsolo, em que o Terceiro Mundo é, surpreendentemente, é rico em Tandrilium no subsolo, e esse combustível é usado como fonte de energia dos equipamentos, da tecnologia e das armas, tanto dos Thundercats como dos mutantes. E a partir do momento em que os Thundercats e os mutantes, eles chegam no Terceiro Mundo, eles começam a procurar reservas de Tandrilium, para estar aí Tandrilium, para construir seus equipamentos tecnológicos e para servir como fonte de energia para suas armas. Então tem toda uma disputa no Terceiro Mundo, entre os mutantes e os Thundercats, que é sobre quem vai ter o controle das reservas de combustível que são naturais do subsolo do Terceiro Mundo. Então, de novo, remete muito a contextos do período da Guerra Fria, que não só do período da Guerra Fria, como do período posterior. Nós vamos ter ali nos anos 2000, invasão do Iraque, do Afeganistão, que está muito associada com os Estados Unidos, ocupar territórios estrangeiros que têm grande reserva de petróleo. Muitas das ações em políticas militares internacionais dos Estados Unidos e de outros são em função de países que têm reservas de petróleo e, supostamente, em nome de libertar esses países, de levar democracia para esses países, ou, como diriam os Thundercats, levar justiça, verdade, honra e lealdade para esses países. E os Thundercats vão se estabelecer justamente num lugar que tem uma grande fonte de tandrilho. Só que esse lugar que os Thundercats escolhem na série para se estabelecer é um lugar perto de uma floresta em que vive uma tribo, que são os Robber Birbels. Os Robber Birbels são os ursinhos robôs que vivem numa aldeiazinha ali no meio da floresta e eles são totalmente autossuficientes e vivem nessa aldeiazinha de boa. Só que o que acontece? Quando os Thundercats se instalam ali, eles invadem as florestas na terra dos Robber Birbels, porque ali é um lugar que tem uma grande fonte, uma reserva de tandrilho para se estabelecer ali e montar uma fortaleza militar deles ali. Só que essa tribo dos Robber Birbels vive ali pertinho deles e acaba que os Robber Birbels acabam sendo também atacados pelos mutantes quando os mutantes vão atacar os Thundercats. E o que acontece? Os Thundercats acabam fazendo um pacto com os Robber Birbels. Os Thundercats prometem que vão proteger os Robber Birbels de futuros ataques e, em troca, os Robber Birbels vão trabalhar para os Thundercats na construção da fortaleza dos Thundercats e na extração do tandrilho para os Thundercats iniciarem o processo de industrialização deles no Terceiro Mundo. Então, vamos pensar. Os Robber Birbels prometem que vão dar mão de obra, eles vão trabalhar para os Thundercats e vão ajudar os Thundercats a se industrializar e construir suas fortalezas militares. Em troca, o que os Thundercats vão oferecer para eles? Vão proteger os Robber Birbels de ataques de uma guerra que não existia, que só está acontecendo porque os Thundercats foram se enfiar nas terras dos Robber Birbels e, por isso, estão atraindo inimigos. Se os Thundercats saíssem de lá, não seria mais problema dos Robber Birbels e eles não precisariam de proteção. Então, o que os Thundercats fazem com os Robber Birbels é praticamente colocar eles num sistema de servidão feudal. Os Thundercats dão para eles proteção militar de ataques que nem existiriam se os Thundercats não estivessem ali. São um senhor de guerra, um senhor militar que está protegendo aquela população local de ataques que são direcionados contra o próprio senhor feudal que se ele não estivesse ali, aquela população não seria atacada. E, em troca, os Robber Birbels têm que fazer trabalho braçal para eles. É um sistema de servidão feudal. Eles chegam naquele mundo, entram na terra dos Robber Birbels para pegar as fontes de reservas naturais que estavam naquelas terras e colocam os caras para trabalhar oferecendo para eles proteção numa guerra que nem é deles e que eles nem precisariam participar se, no começo, os Thundercats nunca tivessem invadido as terras deles. Então, quando os Thundercats chegam no terceiro mundo, eles acabam construindo relações que são não só coloniais, como são feudais. Eles estão colocando a população nativa para trabalhar como servos em um regime feudal para eles. E os Robber Birbels continuam vivendo na vilinha deles, na aldeia deles, enquanto os Thundercats passam a viver numa super fortaleza de alta tecnologia que foi construída pelos Robber Birbels, na maioria, porque eles estão à mão de obra de fato. E a gente pode pensar mais um pouco ainda, porque lá pela segunda temporada acaba chegando no terceiro mundo mais um grupo de pessoas vindos do planeta Tandera. É o Lynx-O, a Pumaira, o Bengali e o Snarfinho, na versão dublada. E quando eles chegam ali em Tandera, eles acabam, no momento, ajudando os Thundercats, o Lion-O e a comitiva corte dele. E nesse contexto é revelado que esse grupo que veio do planeta Tandera, eles são Tandereanos, mas eles não são Thundercats. Vamos pensar, lá no começo, quando eles fugiram do planeta, os protagonistas, o planeta deles estava entrando em colapso, estava se destruindo, e a nave deles estava o príncipe, o conselheiro e um grupo de membros da corte, ou seja, estava só a alta nobreza naquela nave, o planeta estava explodindo lá atrás deles, e em nenhum momento eles se preocuparam em colocar o povão dentro daquela nave. Tinha outras naves na frota ali, mas a nave deles ainda tinha um monte de espaço. E é difícil a gente acreditar que é possível evacuar todo um planeta, mesmo usando todas as naves disponíveis, assim. Pô, será que eles não deixaram ninguém pra trás quando eles fugiram? E se eles não deixaram, pelo menos aquela nave deles era uma nave exclusiva da nobreza. Quando eles se desgarraram da frota, em nenhum momento eles pensaram em, ah, vamos voltar pra buscar o pessoal que ficou pra trás, vamos buscar os plebeus que ficaram pra trás, vamos ajudar eles também a chegar no terceiro mundo, não. Eles foram pro terceiro mundo e as áreas que ele ficou pra trás. Então, aquela nave, aquele grupo, os Thundercats, é o príncipe e a comitiva da corte. E eles são Thundercats. Porque na segunda temporada eles explicam que os Thundercats é um tipo de ordem ali da qual a nobreza faz parte, e esses outros refugiados que vêm do planeta Tandera, eles são Tandereanos, eles são do planeta, eles devem obediência ao Lion-O, porque o Lion-O é o príncipe herdeiro de Tandera, mas eles não são Thundercats. Ou seja, o planeta Tandera era um mundo que tinha uma sociedade baseada em castas sociais. Existia a alta nobreza, que são os Thundercats, e existia o povão, que não era Thundercat, e não tinha benefícios de Thundercats, e não tinha nem direito de escapar na nave de alta qualidade ali, que ia a nobreza dos Thundercats. E quando esses sujeitos, eles chegam no planeta do terceiro mundo, e eventualmente eles acabam ajudando os Thundercats, o Lion-O e o grupo dele, o Lion-O acaba ordenando eles, como também Thundercats. Eles passam ali pela cerimônia, recebem o título de Thundercats, recebem o brasão dos Thundercats, que eles não tinham direito de usar antes. Só que tem um preço, eles se tornam Thundercats, mas eles não podem viver no castelo dos Thundercats. Eles têm que viver numa torre, que fica lá no outro lado dos Cafundó, pra vigiar se os inimigos não vão atacar os Thundercats por aquele outro lado. Então o que o Lion-O faz com esses caras é algo muito parecido com os Pactos Feudais, de novo, né? Tem um sujeito, ele é povão, ou ele tem algum título, mas um título mais baixo, e chegava o rei de fazer o quê? Olha só, te dou o título de nobreza, te reconheço como nobre, só que tem uma compensação. Tu vai ter que assumir um cargo lá na fronteira, lá nos Cafundós, onde nenhum dos nobres da corte quer ir, porque é muito longe da capital, porque as condições são inóspitas, porque é muito perto da fronteira, ele pode ser atacado a qualquer momento, tu vai ganhar o título de nobreza, mas tu vai ter que se instalar lá naquela Fusca Fundó, pra ficar lá de vigia, caso os inimigos tentem entrar na fronteira. Então os Pactos Feudais, muitas vezes, eram assim. Um sujeito ganhava um título de nobreza em terras, mas o preço disso é que ele tinha que se instalar nessas terras, que eram lá num lugar perigoso, pra ficar vigiando e proteger se os inimigos do rei tentassem entrar. E o que o Lion-O faz com o Link-Solo, com a Pumaira, com o Bengali, com o Snarfim, é mais ou menos isso. Olha só, vocês são Tundercats, mas vocês não vão viver no castelo com a gente, vocês vão viver numa torre, que fica numa região mais distante, mais perto da fronteira dos inimigos, mais perigosa, pra vigiar, e se der algum problema, vocês têm que nos avisar, pra nós não sermos atacados de surpresa, mas vocês podem ser atacados de surpresa, porque vocês são nobres recentes, e tem que se arriscar pelo rei de vocês. A estrutura como os Tundercats se organizam no Terceiro Mundo, é uma estrutura que, em vários momentos, tem elementos que são feudais, e em vários momentos tem elementos que são colonialistas. E não é algo que eles foram obrigados a fazer. Os Tundercats, eles chegaram num planeta novo, que já era habitado, e passaram a condicionar aquele espaço, e os habitantes nativos daquele lugar, a um sistema de organização político-social, que era vantajoso pra eles, que dava pra eles acesso aos recursos naturais, aos combustíveis naturais daquelas terras, independente da vontade dos nativos, os nativos foram colocados pra trabalhar pra eles, e os plebeus do próprio mundo deles, até receberam um status social, mas um status social em que eles têm que assumir as tarefas mais complicadas e mais difíceis. E nesse contexto todo, a disputa dos Tundercats, que os Mútrades, continua, as batalhas deles acabam influenciando os nativos, as diferentes populações que já eram nativas do Terceiro Mundo, várias vezes eles entram em atrito com algum grupo local, inclusive por disputas de Tandrilium ou de outro recurso, e aqueles que se opõem aos Tundercats, porque não querem deixar os Tundercats, terem acesso ao Tandrilium ou a outro recurso natural, esses sujeitos são mostrados como vilões nessa narrativa, porque os Tundercats são heróis, quem se opõe a eles são vilões. E os Robert Birbels e outros grupos nativos que apoiam os Tundercats, que são subservientes aos Tundercats, esses são mostrados como os nativos legais. Os nativos bons do Terceiro Mundo são aqueles que aceitam os pactos com os Tundercats, muitas vezes esses pactos, colocando eles numa condição inferior de desigualdade. Mas esses são os bons. Os nativos que combatem, que se opõem e que disputam recursos e território com os Tundercats, esses são os nativos maus dentro da narrativa. E é nesse contexto que vale a pena falar do Mun-Ra. O Mun-Ra é um sujeito que é um nativo do Terceiro Mundo, ele é uma múmia que vive num templo que parece muito uma pirâmide egípcia, inclusive ele serve ao que ele chama de os antigos espíritos do mal, que são divindades que são representadas por estátuas que têm uma iconografia que lembra muito a de divindades egípcias. E o Mun-Ra, ele é nativo do Terceiro Mundo, e quando os Tundercats chegam naquele planeta, ele acaba entrando com disputas com os Tundercats, por dois motivos. Um deles é porque ele quer expulsar os Tundercats do Terceiro Mundo, porque ele considera os Tundercats invasores, e pô, eles são invasores mesmo. E o outro é porque ele quer a Sword of Omens, que a tradução literal seria algo como a Espada dos Presságios, que na tradução brasileira virou a Espada Justiceira, que é uma espada sagrada ali para os Tundercats, que é passada de geração em geração entre os reis dos Tundercats, que é uma espada que ela tem vários poderes, e ela também funciona como uma fonte de energia. E o Mun-Ra, ele tem inveja daquela grande fonte de energia, e ele quer roubar a espada para ele. Então o Mun-Ra, ele tem dois objetivos, roubar a espada dos Tundercats, para ele usar aquele poder para os fins dele, em razão dos deuses dele, que são as divindades locais, e outra porque ele quer expulsar os Tundercats, porque eles são invasores. Se duas potências militares em guerra, com alta tecnologia, com alto armamento, extremamente avançado, invadisse o meu planeta, para saquear os recursos naturais, e os minérios e os combustíveis do subsolo, e nesse processo, colocar os nativos para trabalhar para eles, dentro de um sistema de servidão feudal, e continuar com a guerra deles aqui no meu planeta, independente das consequências que esses combates vão causar, eu também ia querer expulsar eles. Se duas facções alienígenas viessem para a Terra para roubar nossos recursos, e começar a guerrear aqui, tirar os recursos naturais, e minerar nas nossas florestas, eu também ia querer expulsar eles daqui. E o que o Mun-Ra faz é isso, ele combate os Tundercats, para roubar a fonte de energia, mas do mesmo jeito que os Tundercats, também estão extraindo as fontes de energia do planeta, e expulsar os Tundercats, porque eles não são nativos, e eles estão interferindo na política, e no sistema de organização social do Terceiro Mundo. Então o Mun-Ra, ele acaba de alguma forma, sendo um tipo de liderança local, tentando expulsar esses invasores. E lá na terceira temporada, acontece outro fato, que também é relevante da gente pensar sobre. Tem um momento em que o Mun-Ra, por ele falhar em conseguir vencer os Tundercats, os deuses que eles servem, resolvem exilar ele como castigo. E os Tundercats tem um momento, em que eles decidem que eles vão embora do Terceiro Mundo. E eles vão embora do Terceiro Mundo, porque eles já estão com os bolsos, tudo cheio de Tandrilium. Eles mineraram um monte de metal do Terceiro Mundo, construíram naves, construíram computadores, construíram várias tecnologias para eles, extraíram um monte de Tandrilium, para fazer as tecnologias, as naves, as armas deles funcionarem, encheram os bolsos de Tandrilium, e querem ir embora do Terceiro Mundo, para fundar a nova Tandera, que vai ser um novo planeta, que eles vão lá ocupar, para se transformar num novo planeta deles. Só que eles só vão fazer isso, depois que eles já extraíram todos os recursos, que eles precisavam do Terceiro Mundo. E nesse momento, o Mun-Ra estava exilado, ele não era mais um problema para os Tandercats. Só que antes deles irem embora do Terceiro Mundo, os Tandercats decidem bombardear, o templo dos deuses que o Mun-Ra serve. E depois que eles bombardeiam, os deuses ficam indignados, os antigos espíritos do mal, e trazem o Mun-Ra de volta, e mandam eles se vingarem dos Tandercats. Mas, naquele momento, o Mun-Ra, ele estava exilado, ele não era mais uma ameaça. Os Tandercats já tinham pegado todos os recursos naturais que eles precisavam, e eles estavam indo embora. Só que antes de ir embora, eles fizeram uma coisa que eles não precisavam, que era destruir os símbolos religiosos locais. Tem lá uma pirâmide, que é uma grande construção, com as estátuas dos deuses locais. Inclusive, essa pirâmide, essas estátuas, elas têm uma iconografia egípcia, que pode dar a entender que aquele Terceiro Mundo, de fato, é a Terra. Aqueles são simbologias dos egípcios da Terra, que conseguiram sobreviver até esse futuro pós-apocalíptico. Mas, antes de ir embora, o que os Tandercats faz? Não, vamos destruir os templos religiosos nativos. Vamos bombardear o patrimônio histórico e cultural do Terceiro Mundo, e só depois que eles vão embora. Eles não precisavam fazer isso. Eles podiam simplesmente ir embora com todos os recursos naturais que eles roubaram. Mas, não, eles fazem questão de fazer um ataque contra os símbolos locais antes de ir embora. Então, se a gente parar para pensar, apesar de toda a narrativa dos Tandercats serem de uma narrativa de heróis contra vilões, muito do comportamento deles, boa parte da forma como eles se comportam depois que eles chegam no Terceiro Mundo, em que eles estão em um planeta novo, que nenhuma das práticas culturais que eles tinham no mundo original deles, eles precisavam seguir, mas eles fazem questão de construir e influenciar a sociedade ali em volta deles, que eles têm alcance, a colocar os nativos numa condição de servos feudais e de colonizados, extrair todos os recursos naturais, bombardear os símbolos religiosos locais e ir embora com esses recursos naturais. O que eles fazem com o Terceiro Mundo é feudalismo, é colonialismo, é um imperialismo. Invadir um território já habitado para roubar os recursos naturais, fazer os nativos trabalhar para eles na extração desses recursos naturais e guerrear com inimigos deles na terra de outros, que pode ser identificada durante esses combates e depois eles simplesmente vão embora com os recursos naturais e deixam os nativos em azar deles. Se a gente considerar de novo, essa Thundercats foi produzida entre 1985 e 1989, bem o contexto da Guerra Fria e não só o contexto da Guerra Fria, como bem durante a Era Reagan. E a Era Reagan é o auge do neoliberalismo nos Estados Unidos, com todas aquelas políticas de privatização de todos os serviços, mas culturalmente também é um momento na cultura dos Estados Unidos em que vai ser o auge do imaginário heróico do soldado que tem um monte de armas enormes e invade países estrangeiros e mata todo mundo sozinho para defender os interesses dos Estados Unidos e levar liberdade e democracia para esses países. Pensem em Rambo 2, por exemplo, ou qualquer um desses filmes de Percutus de ação dos anos 80 que eles invadem algum país do terceiro mundo, pode ser da América Latina, do Caribe ou do Oriente Médio e sozinho com duas metralhadoras e uma bazuca vão lá e matam todo um exército e defendem os interesses do governo dos Estados Unidos naquele momento. Então a Era Reagan é o auge disso. E o que me faz pensar sobre Thundercats, porque para mim nesse contexto, Thundercats pode ser resultado de dois fenômenos diferentes. Ou Thundercats é uma crítica social extremamente elaborada e extremamente autoconsciente do modo como a cultura dos Estados Unidos fazia política e fazia narrativas daquele período a ideia de tu pegar um herói estadunidense durante o contexto da Guerra Fria mandar ele para um país do terceiro mundo ele vai lá mata todo mundo que se opõe a ele faz todos os nativos que não se opõem a ele trabalhar para ele ser ajudante serem subalternos deles aqueles nativos que são subalternos são considerados nativos bons os nativos que se rebelam contra a invasão dele daquele país são considerados como os nativos maus eles vão lá colonizam fazem aquela sociedade na base da força aceitar modos de comportamento que são dos Estados Unidos que são do Ocidente levam os recursos naturais deles e ainda assim eles tem coragem de dizer que eles são os heróis eles são os mocinhos e aqueles que se opuseram a eles são os vilões da narrativa ou Thundercats é uma crítica extremamente autoconsciente disso e está parodiando isso olha só os Thundercats eles foram lá eles colonizaram eles pegaram os recursos naturais eles bombardearam as culturas nativas eles pegaram nativos e colocaram para trabalhar para eles para carregar pedra para soldar e para construir castelos para eles levaram uma guerra para esse planeta e ainda assim eles assumem uma pose de que são heróis ainda assim eles dizem que eles estão fazendo tudo aquilo mas é pelo bem dos nativos porque eles estão defendendo a justiça verdade a honra e lealdade que é muito parecido com o soldado heróico das narrativas dos Estados Unidos que invadem países do terceiro mundo para levar democracia e liberdade para esses países na base da força mas é democracia e liberdade ou Thundercats foi extremamente autoconsciente e fez isso como um tipo de autocrítica de paródia ou o oposto Thundercats é tão tão alienado que os autores tinham tão introjetados neles essa cultura da era Higan dos Estados Unidos ali da Guerra Fria que eles não estavam conseguindo perceber que eles estavam reproduzindo naqueles personagens naquelas narrativas deles vários comportamentos que são colonialistas que são feudalistas que são de invadir territórios colocar a população local para trabalhar para eles extrair todos os recursos naturais e sair de lá e não perceber que fazer isso é um grande problema é um problema bizarro absurdo é extremamente não democrático é extremamente violento fazer isso porque reproduz todas aquelas condutas imperialistas que eram promovidas pelas grandes potências ali no contexto da Guerra Fria e que eram absolutamente problemáticas que traziam vários danos para as populações locais dos territórios em que eles invadiam os Thundercats estão lá extraindo o combustível do subsolo do terceiro mundo o nome do planeta é terceiro mundo eles estão extraindo o combustível do subsolo me parece que não teria como os autores não perceberem que aí tem uma grande analogia em ocupar os territórios do terceiro mundo para extrair as reservas de petróleo deles é meio descarado mas será que o Thundercats era extremamente autoconsciente e estava fazendo uma crítica a esse comportamento dos Estados Unidos e das narrativas heróicas contadas pelos estadunidenses nesse período ou eles eram absurdamente alienados estavam reproduzindo todas essas condutas sem perceber que pô isso não é algo que heróis fariam e bom eu não faço a menor ideia de como responder essa questão então vou deixar para vocês pensarem a respeito ou o Thundercats foi uma obra extremamente crítica e autoconsciente as relações militares políticas e diplomáticas dos Estados Unidos ou o Thundercats foi extremamente alienado que estava reproduzindo um monte de comportamentos imperialistas colonialistas e violentos dos Estados Unidos sem perceber que eles estavam reproduzindo isso e tratando isso como algo heróico e vou terminar o vídeo aqui com esse problema sem solução agradeço quem assistiu até aqui peço que quem gostou aperte no gostei quem não gostou aperte no não gostei porque não gostei ajuda o Youtube a divulgar o vídeo também eu também agradeço quem puder compartilhar o vídeo com os amigos com os inimigos eu agradeço convido que quem ainda não segue o canal passe a seguir dê uma olhada nos outros vídeos porque pode ter lá outros temas que sejam de interesse para vocês convido também para seguir o Ilha Kaidu nas redes sociais no Instagram no Twitter e onde mais vocês acharem o Ilha Kaidu agradeço principalmente aos apoiadores do canal os apoiadores do canal que sustentam isso aqui e fazem isso poder acontecer e continuar acontecendo sou muito grato a eles inclusive se vocês não conhecem eu convido para dar uma passada na campanha do Ilha Kaidu lá no site do Apoia-se e obrigado e até o próximo vídeo do Apoia-se